olá pessoal tudo bem com vocês pessoal eu vim trazer hoje aqui mais uma dica e a dica é fazer como se fosse um substrato para fazer mudas é esse que eu tô fazendo eu faço de várias de várias formas não é é uma coisa que eu inventei não é igual mando figurino né é esse aqui que eu tô usando eu tô usando esterco de ovelha de preferência não ter essa bolinha aqui ó e você vai ter trabalho caça lugar que é um mais um bolinho tirar a maior poaca que tiver tiver só o pó a pega aí ó eu peguei a rama de batata e coloquei ontem a queda da água aqui da caixa eu peguei ela coloquei aqui tinha uma ruma de ruma uma ruma de rama de batata para tirar um pouco do lado aí ó ó já virou composta aí eu só vem tiro os excessos que tem aqui de rama ainda que tá um pouco aqui inteiro alguma coisa assim ó ó que eu também aqui tem um capim aqui perto aí a raiz vem para cá eu tiro esses excessos ó e aí leva tá vendo aqui ó tão composto feitiado em fofinho tem um grongo ó o gongolô pessoal para revender esse bicho aí ele é quem tá fazendo esse processo aqui ó aqui tá só as férias dele aqui aqui dentro que é o segundo que eu já peguei aqui dentro tá vendo certo então fica essa dica aí para você fazer substrato não é um substrato é um tipo um composto ó outra aqui embaixo tá vendo ó você fazer um composto para você fazer muda porque um composto rico nutriente barato só e lá vão misturar cinza cinza de madeira queimada e vou fazer o meu compostinho lá para o plantar o para o plantar e é os meus alfaces certo gostou desse vídeo desse like não inscrito se inscreva nos ajude é de graça e vai fazer a diferença monstra aí para a gente eu valeu tchau e aí 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 e aí